4x 2x Fona, será que dá bom a gente engolir o cara da esquerda aí? Mano, eu vou falar de desglocar, a direita é minha, a reezinha da direita Recorre, recorre Caralho! Já ta aqui, já ta aqui T1 T1 Queda de novo, quebra de novo Finalizei, finalizei Vou juntar no parque, viado Vou juntar no parque Não, eu to de boa Tu botando em mim Tô subindo, tô subindo, subindo Chega aí Deitei um, deitei um, vim 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 Cai pra granada Quase deitei outro aqui Deitei um Sai 7 Cadê o outro? Cliquei Que isso Não tem uns em vocês O jogo não quer suspender Deitei um na casa Deitei um na casa Deitei um na casa Deitei um na casa Deitei também Nossa meu prefeito tá travando Deitei mais um Esses passam de cima que desceram Foi mesmo Marquei um Caralho Reco Dei capo em um Se quiser gelo Boa Gelo pra minha esquerda Não tem um Cadê esse gelo verde Caralho tem granada Deitei um Nenhum 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 no gelo roxo aqui parado Viada Eeeh Desenvolvido no gelo roxo Tomando de cima Tomando de cima Vou finalizar uma kill ali Tem vinho gelo boa Tem cara aqui no gelo Tem cara aqui no gelo aqui ó Na frente aqui no gelo verde Gelo verde Gelo verde Gelo verde Gelo verde Tem cara lá em hangar Tem cara lá em hangar Tem cara em hangar Calma 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 De capa no cara ainda É só Amei Recua gente Recua gente Tinha nem que fazer Costa velho Costa Outro squad Outro squad Caralho Quantos caras Não Eu não boto todo mundo Ele é muito de boa não Todo mundo Vem pangar É É Eu repose aí Caralho Caralho Tem muito o que fazer aqui não Tem que ter um Ah tomei do outro Tem que ter esse Boa Vem comigo Vem comigo Tem que ter um Salgo meu kill Tem dois sentado aqui Vem sentado Caralho Outro squad chegando Caralho 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 Tem que ter um Caralho Tem aqui na casa minha, aqui na casa um Atrás pelo dedo, tá na boca Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um boneco, eu tenho um boneco Só tem